Fala, torcida do Fogão! Fala, galera! Bom dia pra todo mundo, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar do Botafogo de Futebol Regatas. Vocês estão ouvindo aí o barulho da chuva, tá chovendo muito aqui no Rio de Janeiro. Tá no meu intervalo de trabalho, vim aqui fazer um vídeo pra vocês. E, cara, ai, 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 tá chegando a hora. Pessoal, o Botafogo precisa de 18 pontos ou 6 vitórias pra ser campeão brasileiro. O nosso sonho tá muito, muito, muito próximo de acontecer. Se Deus quiser, esse ano vai ser realizado. Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscreva aqui no canal, me ajudem a chegarmos aos 61 mil inscritos. Deixa o teu like, deixa o teu joinha. É através do teu like que mais botafoguenses conhecem aqui o conteúdo do canal do Anderson Mota. O Botafogo precisa de mais 18 pontos pra chegar ao número mágico por título do Brasileirão. O Botafogo segue líder do Brasileirão, perseguido de perto por Palmeiras e Fortaleza. Segundo o Gé, o Glorioso precisa de apenas mais 18 pontos para atingir a pontuação máxima que levaria ao título. Desde que o Brasileirão passou a ser disputado por pontos corridos, nenhum vice-campeão alcançou 75 pontos. Desta forma, o Glorioso líder com 57 precisaria de mais 6 vitórias nos 10 jogos que restam, ou 5 vitórias e 3 empates. Isso representaria um aproveitamento de 60% nos jogos que faltam, abaixo dos 67% que o Botafogo tem hoje. Ainda segundo o levantamento do Gé, o Botafogo tem, após 28 rodadas, pontuação maior de 10 dos 18 campeões na era de pontos corridos. E apenas 4 times que abriram na 29 rodada na ponta não foram campeões. Não vou falar as edições, porque vai nos traumatizar. Jogos que faltam para o Botafogo. Atlético Paranaense fora, Criciúma em casa, Red Bull Bragantino fora, Vasco em casa, Cuiabá em casa, Atlético Mineiro fora, Vitória em casa, Palmeiras Internacional, os dois fora e São Paulo em casa. Beleza? Vamos lá, galera. Simples, tá? Eu acho que com 5 vitórias e 2 empates o Botafogo é campeão. 5 vitórias e 2 empates. Mas olha só, vamos contar com 6 vitórias? O Botafogo é ganhar o Atlético Paranaense amanhã e os 5 jogos que restam em casa a vitória. Ó, o Botafogo pode ganhar do Atlético Paranaense fora, aí ganhar do Criciúma, ganhar do Vasco, só aí são 3 vitórias. Vencer do Cuiabá 4 vitórias, vencer do Vitória 5 e vencer do São Paulo 6 vitórias. O Botafogo é campeão. O Botafogo poderia tropeçar no Red Bull Bragantino, o Botafogo poderia tropeçar no Atlético Mineiro, no Palmeiras e no Internacional. Colocando 5 vitórias, o Botafogo ganha os seus 5 jogos em casa, Criciúma, Vasco, Cuiabá, Vitória e São Paulo. E o Botafogo empataria 2. Vou botar um exemplo. Empata com o Atlético Paranaense e empata com o Red Bull Bragantino. Tá, isso é matemática. A gente não sabe. Cara, cada rodada muda. Já parou pra pensar que o Botafogo pode ganhar do Atlético Paranaense e o Palmeiras pode não ganhar do Red Bull Bragantino. E hoje o Grêmio pode ganhar do Fortaleza e tudo muda. Aí a matemática vai dizer que o Botafogo precisa de 4 vitórias e um empate. Tudo é possível, tá? Inclusive o nosso título. Galera, tá próximo. Eu acho que o Botafogo tem totais condições aí de conseguir essas 6 vitórias. Vamos separar tudo certo. Antes de sair, deixe teu like, deixe tua inscrição. Grande abraço. Saudações, Alvinegras. E ó, fui! Valeu, galera! E ó, fui!